Rapaziada, antes de começar esse vídeo, eu só queria muito agradecer vocês aí com a notícia que é o seguinte, cara. Eu consegui bater a meta e comprar o upgrade já no PC, cara. Eu consegui comprar até numa loja física, não precisei comprar pela internet e tudo. Consegui comprar, cara. Instalei já os negócios e tudo. Comprei o coolerzinho, tá ligado? O cooler. Comprei o Ryze 5 5600 e a placa-mãe também, rapaziada. A placa-mãe saiu tudo por 1900. Muita gente fortaleceu, rapaziada. Fortaleceu pesado, cara. Vocês fortaleceram na live, vocês fortaleceram no PIX que eu postei aqui no vídeo, vocês fortaleceram em tudo, mano. Eu queria muito agradecer vocês, cara. Sério, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por tudo, família. Sério, velho, de coração mesmo. Que Deus abençoe todos vocês, fechou, mano? Queria muito agradecer também por ter pegado 10K no canal. Véi, vocês são insanos, cara. Muito obrigado, cara. Sério mesmo, de coração mesmo, família. Muito obrigado, cara. Já instalei o PC, cara. O FPS no CSGO tá pegando uma faixa de 400 a 500, até mais ainda. No CS2 tá pegando acima de 300, que o CS2 tá pesado. E até no Valorant, cara. Tá pegando 500 de FPS, cara. Tá muito alto agora. Minha gameplay, cara. E uma coisa. Eu até achava que eu tava jogando um jogo mal, eu não vou negar, mano. Eu tô... Mano, a minha gameplay melhorou absurdamente, cara. Absurdamente. Eu tô jogando pra caramba. E essa é a primeira partida jogando com PC novo. Essa é literalmente a primeira partida. Já chegamos regaçando os caras com dois pés na porta, filho. Naquele naipão, fechou? Então, rapaziada, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito, pra ajudar a bater 15 mil inscritos naquele jeitão. E, rapaziada, quem tiver interesse também de melhorar no CSGO, galera, eu faço uma mentoria pra ajudar você a ficar bom e com aquela mira absurda que você sempre sonha em ter e subir de patente o mais rápido possível, fechou, família? Então é só me chamar lá no Instagram com dois pés na porta. O Instagram está aparecendo na tela de vocês aí. Chama lá pra gente conversar sobre valores e abrir a sua mente, mano. Eu posso garantir. Você vai se surpreender, viu? Então, tamo junto e bora pra mim. Nossa, eu copiei a mira do Nika, velho. É boa. Janelão. Janelão da esquerda. Toma o gás, toma o gás. É, eu tomo o gás também. Ela é na direita. Peguei, mas o cara está na parede. Acho pouco, acho pouco, acho pouco. Não é possível que esse cara... Esse newbie, eu vou... Default, um de vida. Default, CT. Default ou mais pouco, só lixo. Deixa, default, default, CT. Default morre não? Default aí. Vai. Tá na direita aqui, olha. Peguei. Ih, está sem lag nenhum, filho. Toma, estou um leão agora. Nossa, o meu drop é tipo para 90, velho. Isso, deve ser stack em algum lugar. Com certeza. B, mas deram pé, deram pé no mobilho da B. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Banguei, banguei, banguei lá, banguei lá. Ninguém está pegando. Perfeitinho, perfeitinho. Moleque. Vai stackar um B aí, não só... O cara deve ter um tapete. Ah, é que é bom. Não, vai ficar dando TK aí mesmo? Demorou, demorou. Quando eu te matei, você não fica chorando. Morre aí, ó. Ó, imagina o baleiro, como que ficou ruim aqui. Ruxou meio aí, olha, eu acho. Peguei janela. Sem lag nenhum, filho. Que maravilha. Matei. Não, como vocês estão indo, não ficar nessa boca aqui. Tem o cabecinha, tem o cabecinha. Fez barulho. Eu matei ela, eu matei ela. Matei o jungle? Eu matei o jungle, velho. Peguei aqui, eu cheio. Cetei, 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 cetei bolts. Boa, zumbi. Tá CT parado, escondido. CT. É janela, janela, passou janela, passou janela. Passou eu. Meu Deus. P, que que foi isso aí, P.P.? Se fosse dois b20, nós tava espancando todo mundo aí. Mas não tá problema toda jogando em menos de cinco, cara. A verdade é que a gente é... Ó, janela. Pô, mas jogador, os caras falam que não pode. Só tem troll. Se tomei, não sei. C4 tá base, eu vou pegar, não. É, como é que o spray não pega, P.P.? Eu tô pegando. O 3, tá aqui. De água escondido, de água escondido. Ah, não, o cara tá escondidaço ali, mano. E a C4? Eu não vou pegar, não. Vou entregar pra ele. Pode pegar. Tá por embaixo da janela, embaixo da janela. Nossa, pagou, ele cegou, mano. O construtor. O que que isso altera no gameplay, cara? Mano, tá um charmeio, tá um charmeio. Pega a C4 aí, taruco. Vou pegar. Nossa, os caras tá abertado. Já agou dois, já agou dois. Ah, não. GB, tá juntando o GB o outro. Oh, sprayzinho que não pega, velho. Coloquei certinho aí, mano. Me dá pra outra sair. O que? Costas, costas, costas. Só manter a calma aí, seu ruim. Não tem como perder. Ele não vai direto, não. Confia. Só ficar calmo. Só calma. Ele foi direto. Tá bom, tiramos todas as armas. Isso aí foi mais importante que o ponto. O cara pegou a alba, tá? Tem janela. Nossa. Essa p*** da hora, velho. Vou fazer a caí, fiz a caí, fiz a caí, fiz a caí. O SMB matou na B, o SMB matou na B. Adianta. Eu vou colar o B, eu vou reforçar em L aí. Falei L, o B, quer dizer? É B, B, B. Vamos lá. Cara, eu vou pegar um caí na janela aqui. Pera aí. Tá ele, tá ele, tá ele, tá ele. Banguei duas pra você botar f*** aí. Bata ele aí, ô, verde. Boa. Tem um jungle. Mercado, mercado, janela. Tô abriu uma passagem aqui, filho. Nossa, eu vou colocar a rua pra ele aqui, tá? Banguei. Banguei esse coça aí, ninguém mira. Ele já tá na esposa aí. Alguém tem um coça. Peguei aí. Abriu porta, abriu porta. Mano. Cadê o menor, c***? Ele abriu ali. Pegou a idade. Pelo, os caras falaram que tem versão diferente. Ficou cego, ficou cego. Aí, não, errei. Tem L. L, L de alp, L de alp, L de alp. Eu, o que que? Ganela. Peguei. Tem L, tem L. Tem L de alp. É scout, na verdade, né, alp, não. Tem liga, ligação. Ligação dois. Dois ligação. Foi com o seu nariz. Mais uma ligação. Liga, liga. Quase, deve ter Moscou. Ih, o cara tá lá ainda. Vou ficar aqui no off-angle. Mano, como que esse cara me tirou 90 de scout, velho? Sem XC10. Ligação. Toma aí, ó. Vou bagar a caverna aí, olha. Bagar a caverna aí. Rochou meio, rochou meio, rochou meio, rochou meio. Eu ganhei na cara, velho. Eu peito a beitana, cara. Beitana? Como beitana? Ah, outro liga, velho. Outro liga. Outro liga. Liga. Banda, aquele liga, banda. Ah, liga e... Ai, moleque é um boneco na hora. Não, é que eles são 3.6. Nossa, eu tô cego. Direita, direita, um de vida. Vou ruxar, não vou fazer. Sai da frente! Quem entrou na minha frente? Ô, Zuby, sai da frente, b****. Mano, é mais estranho o boneco dele movimentando e olhando pro pé, cara. Olha lá, versão fácil do CS2. Meu Deus. Meu Deus. Você é horrível! Você é horrível! Que f*** é essa, meu Deus, cara! Você é ridículo! Você é ridículo, cara! Meu Deus. Mano, primeiro eu já dei da tempo. Não fui. Meu Deus, graças a Deus, caralho! Caraca. Moleque, ele te tirou de cocô, filho. Dois, três. Pulo rato, pulo rato. Dois janelas, dois janelas. Janela pra esquerda. Liguei uma janela. Tô chegando aqui. Vou morrer com essa... Ó, essa 4 tá aqui, velho. Vou beitar mais não. F***, time, show. Liga, liga, liga de costa, liga de costa. Tô chegando. Faz um, viu? Tem um sanduíche, não? Tem um sanduíche, não? Eu tô doido. Pega a costa, pega a costa. Alta que liga. Ele morreu. Pode estar aí. Pode estar aí. Mano, como que esse spray da SMV pega todo torto? CT. Só que era torto no game passado, aí. Agora corrigiu. Cadê o cara? CT, CT. Minho, seu rio da SMV. Nossa, que... Vamos pegar pra você. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai no 3 de labanco. Spray foi esse desse maneiro, cara. Cara, bom, bom. Ah, o cara vai com de alto. Vou ver o CT. Jungle, 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 jungle. Boa, mais um GB, 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 GB. Repica a GB, vai. O Nika é um... Esse Nika aí. Tô plantando, dá cover CT, dá cover CT. Vou ver CT. Vai, não é só das terras de vivo, c***. Esse moleque tava de AWP no... No jungle. Ih, tô cheatado. Pô, mas os caras... Smoca aí, para a ZZung. Smoca a janela aí. Janela. Vou bangar tabelado. Banguei tabelado. Peguei tabelado também, f***. O cara rushou o costas. Peguei costas. Puxou, peguei. É, o problema era o PC mesmo. Opa, tem mais um costas, eu acho. Acho que eu vi. Eu tô maluco. Mano. Foi rasgado, PP? Nossa, velho. Foi deslasterado para ele, JP. O cara em nenhum momento parou. Ó, filho, vou fazer a GA no L. A GA no L, vai, mira. Vem, gay. Põe essa GA é da olhinha, viu? Você vem costas aí, Taru, costas. Vem não, vem não. Ah, mas vai guardar no último round? Tô doido. Ah, é, último round. Vou gravar a costas aqui, f***. L, 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 L. Não, toma. Que L, cara? Tá na Disney. Tá lá. Ele strafou. Strafou, sim. Ah, eu sei. Duvido. Vai guardar, cadê? Você me vê, xinga? Xinga não, fica quieto. Ah, é. Mas o Bolt chora por qualquer coisa, qualquer xing. Mas o Yael também chorou, vai finir em x também. Caverna, dois. Três. Palácio. Meu Deus, pegou o cara de costas e não mortou, mano. Tem um moleque na base aqui, que c***a. Comeu o CT1, comeu o CT1. Não, não, comeu o CT. Ih, correndo. Toma. Ó o correndinho aí, ó. Ih, toma. Ó o carro-chefe. Aqui é igual o 2.6. Não, não vai bater comigo aqui, não, Hans. Tô louco aí, quem que vai vender comigo aqui? Ninguém baga meia aqui não, Praga. Não, tem mais. Nada rato, nada rato. Não, tem mais. Nada B, nada B. Ah, tem mais meia aqui. Tem meio pra c***a. Tem que tá pinando aqui, gente. Ah, tem torneira, torneira. Baga meia, Praga. Baga meia, baga meia. Miado, 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 miado. Miado meio, miado meio. Carro... Tem miado. Mais uma carroça, mais uma carroça. Não, carroça não. Onde é que tá o cara? Ué, cadê o menor c***a? É, vai tá palácio, certeza. Tá palácio. É, pulou palácio, pulou palácio. Escutei, escutei. Tá no bombe. O cara nem apareceu direito pra ter. Que c***a é essa? É, mas é bom pra treinar. É, é acostumar com o jogo. Nada meio. Roubar gol meio. Abriu meio. Não, não abriu meio não. Voltou. Abriu. Ô, vai roubar meu kill mesmo? C***a. Troca tiro, tarô. Roubar meu kill? É que é que você se f***a. Meu Deus, cara. Tá troco? Nada errado. Vou bangar, vou bangar isso mesmo. Banguei. Tá de final, você me vê? O cara correndo na sua casa. O cara vazou, vazou, vazou. Tá indo pro rato aí. Tá indo pro rato aí, ó. O que é isso? Tá no rato parado. Fazendo nada. Um de vida ele. Acho que ele já saiu daí já. Saiu nada. Tá ali ainda. Ah, não. Eu tô esquecendo. Puxa meio. Meio pra c***a. Banga meio? Bangar, bangar, bangar. Banguei? Carroça. Tem B, tem B. Tem B. Eu fiquei cego, mano. Tem B, tem B. 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 Nada meio. Olha você, olha você. Passou bomb. Passou dois. Areia, areia, areia. Um HP. Porra, tô com a mira. É o PC mesmo. Fala, maldemehans. Quebrou os cara? Quebrei. Uau, a OP tá pegando agora, quebrou essa. É, você tá com o jogo fácil? É. Tá jogando o jogo no fácil aí. Open my eyes, let me wake up. Penthouse, shake up. Filling up, day cup. You ready? Shit, raise up. I'm ready for confetti and party until it's gone. How long we get it right?